Estamos aqui na Delegacia de Belo Jardim e trazemos para você com exclusividade as informações do 15º Batalhão. Houve hoje um cumprimento de mandado de prisão lá em São Beto do Una de um homicida, que praticou um homicídio em fevereiro do ano passado. O Luciano Melo da Silva, de 21 anos, foi preso pelo efetivo do GAT. E também hoje em Belo Jardim houve um cumprimento de um mandado de busca e apreensão de um menor envolvido em roubos e furtos. Confira conosco a partir de agora. Domingo movimentado aqui na área de atuação do 15º Batalhão. Um mandado de prisão foi cumprido e também um mandado de busca e apreensão de um menor. Vamos iniciar com esse mandado de prisão lá de São Beto do Una. É o Luciano Melo da Silva, de 21 anos. Tenente, como foi o caso desse cidadão? O fato da prisão desse imputado hoje na cidade de São Beto do Una se deu com a prática de um homicídio em fevereiro de 2021. Então, ele aí, no Seitamanduá, ele tinha uma amizade com a vítima e no dia do fato ele chamou a vítima ali para praticar o homicídio. A vítima estava em sua residência e ele chamou a vítima para o lado de fora da sua casa para ter uma certa conversa. Mas o que ele queria praticar mesmo era o homicídio, tirar a vida daquela vítima que era menor de idade. Segundo o autor do fato, se dava por questão de utilização de droga e também por divisão de atos criminosos que ele estava praticando junto com a vítima. Ele não queria dividir a questão do roubo e dos delitos que estavam acontecendo entre ele e a vítima. E por isso ele acabou tirando a vida da vítima. Como eu disse, o fato aconteceu em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2021. Mas a Polícia Militar não para, juntamente aí com o Poder Judiciário, o qual emitiu uma data de prisão, ele expediu uma data de prisão. E nós, na data de hoje, demos cumprimento, trazendo a resposta aí para a sociedade de São Ventuna, que foi um delito que chocou a zona rural daquela cidade e ali, precisamente, no Seitamanduá. E trazemos aí a resposta para a família dessa menor de idade que teve a vida ceifada. Infelizmente, não conseguimos trazer a vida daquele jovem que perdeu sua vida ali no Seitamanduá. Mas damos aqui o 15º Batalhão, a equipe do GAT e da ROCAM e da Inteligência, todos unidos. Damos aí a resposta para a sociedade e para a sua família, que vai ter aí o delinquente que praticou esse homicídio atrás das grades. E o outro caso foi um menor de idade aqui em Belo Jardim, que teve o mandado de busca e apreensão. Isso mesmo. Esse menor que vem praticando atos infracionais, análogo a crime de roubos e furtos, para alimentar o seu vício de droga. Ele vem aterrorizando a população aqui, utilizando armas brancas para poder roubar. E também, em situações ali que não se via a vítima, ele também praticava o direito de furto. Tudo isso aí para alimentar o seu vício de utilizar droga. Infelizmente, a gente sabe que a droga é uma doença que está aterrorizando e assolando a sociedade. Mas nós que fazemos parte da Polícia Militar, estamos aqui para combater o crime, seja de tráfico, e também realizar a prisão de outros delinquentes por crimes que pratiquem. E esses crimes são praticados justamente para obter a droga? Isso mesmo. São esse indivíduo que foi apreendido, o menor de idade, que foi apreendido aí pelas práticas delitivas de atos infracionais, análogo a crime de roubos e furtos aqui na cidade de Belo Jardim. Ele vem praticando esses delitos para alimentar o seu vício de drogas. E foi isso que aconteceu hoje aqui, realizando a sua busca e apreensão para que se adota aí as medidas cabíveis. Para mais notícias com exclusividade do 15º Batalhão de Polícia Militar, siga nossas redes sociais, portal ITV Belo Jardim e acesse nosso portal, belojardim.com.br.